Oi gente, olha eu aqui de novo. Eu estou aqui no atacadão dos presentes, aqui no centro do Recife. E eu vou estar mostrando algumas coisinhas a vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Vamos dar uma olhadinha por aqui, o que é que tem de bom? Pessoal, eu estou narrando porque tinha música tocando lá, tá? Essa bacia eu estava precisando com urgência para aqueles ingredientes de grande quantidade. Comprei mais um pote a tempero, tá? Esse só tem três repartições. O que eu tenho aqui em casa era de quatro. Essa forma de bolo é menor, pois eu só tenho aquela que tem um furo no meio. Então comprei essa, que é para aqueles bolinhos caseiros de última hora que a gente quer fazer para finalzinho de semana. Essa daí é para pão. Gostei bastante, eu estava precisando. Porque eu nunca podia fazer um pão diferente, né? Essa é para pizza, que eu não tinha, tá gente? Então como eu estava precisando de uma dessa, eu comprei, aproveitei, estava baratinho, eu comprei logo, tá? Achei maravilhoso as minhas comprei. Depois eu estou mostrando mais o que eu comprei, tá bom? Vamos lá que eu quero mostrar mais coisa a vocês. Olha pessoal, como está lindo esse daqui, ó. Eu amei esse daqui. O material dele é bom. Várias cores, ó. Olha que charme, ó. É linda, não é? Pode, é a dor que a gente tem, né? Malco. Minha realidade é super caro, mas são peças belíssimas, viu? Essas peças aqui, que coisa linda. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um conjuntinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto